obter melhoras e que quem está lá no poder, né, possa trabalhar para o povo, né, sem ficar nessa lacração, nessa tentativa a todo momento de querer, ai, os bolsonaristas, ai, esse povo, ai, isso, ai, aquilo, gente, a pessoa que está lá no governo não tem que ficar caçando confusãozinha de tempo de escola, né, velho, não dá para acreditar que o cara está lá no poder para governar um país e fica Bolsonaro, 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 Bolsonaro não pode nem mais ser eleito, né, não pode nem mais ser eleito, vai trabalhar para a gente, vai fazer melhorias aí, porque não tem outro jeito, tem que ser ele, né, tem outro jeito, vou ficar aqui, ah, torcendo, mas não tem como torcer a favor, né, gente, é difícil torcer a favor, porque você tenta torcer, mas a pessoa não deixa você tentar torcer, aí fica complicado, né, tomara que Deus toque no coração dele e ele comece a trabalhar aí a favor do Brasil, né, e não dos seus próprios objetivos, que é tornar aquilo que a gente sabe, e ele quer tornar, que ele já falou com a própria boca dele, né, falou que ia demorar 50 anos e realmente já estamos chegando nesse período aí de 50 anos que ele falou e eles estão conseguindo.